No meu estilo de administrar, no meu estilo de trabalhar, eu não sou de gabinete, eu não fico no gabinete. Eu fui para a Secretaria, deve ter ido umas nove vezes na Secretaria, nos baixar com os técnicos. O meu estilo é contar físico, direto, fazer o que eu estou fazendo na área rural, inclusive acompanhar a execução da aventura. É o que eu estou fazendo, filmando tudo, para quando eu vim sentar com a minha equipe, mostrar. A Anísio fez essa proposta, de que o trabalho flui bem acima, e é isso que eu quero fazer. Eu quero que, enquanto estiver na Secretaria, independente de vocês terem a Zé 14, que é o órgão legal que defende vocês, vocês também terem a liberdade de sentar e conversar enquanto Secretaria, pessoa, pescador e profissional. Fazendo ideia, que eu tenho o barco do barba, eu como peixe, eu ando na rua, eu faço contato, eu converso com quem não tenho. Meu estilo é externo, eu trabalho do lado de fora. E eu quero mais uma vez, Anísio, focar aqui, porque, Jair, quando se resolve esse problema aqui, não se resolveram os três problemas. Esse problema de hoje, resolve, preste bem atenção nisso, hoje o dinheiro entra na conta, seja uma informação que tem. Resolve o problema do pescador, resolve o problema da administração, mas deixem aberto o meu problema. Porque, a eu trabalhar o problema de vocês, eu identifiquei um outro. E eu só terei sucesso se eu também resolver o outro. Não é só porque vocês estão legalizados, que aqueles têm que ficar daquele jeito. Então, nós temos que, a partir de agora, funcionar, daquele jeito que falei, com livros, que essa união faz a gente uma sorte, para a gente se preocupar um pouco com o próximo. Porque, senão, o próximo que vai ficar lá sem ser atendido, só eu aponho. Já resolveu de vocês? Já resolveu da prefeitura e eu, como secretário, como gestor, como responsável de identificar aquelas pessoas que, por algum motivo de não acreditar ou de estrutura, não teve condição. Eu tenho 37 pessoas que já lá sem poder receber, pessoas que me viram nascer e criar, e que apostam em mim uma relação de estar aqui hoje do lado do poder, para resolver o problema dele, que é a resposta do outro. Então, a Jax, saindo daqui, todos comprometidos de que a gente possa abrir a colônia, para trazer todo mundo, dar incentivo, buscar caminhos. Tem pessoas que me dizem que não pagam, mas não podem dar R$10,00 por mês. Eu ouvi isso, eu ouvi isso em quem busca a vida, eu ouvi isso em João. Que não dá, os R$10,00 não pagam, porque a Clémia multiplica por R$12,00, já deu R$400,00, faz uma falta no ano, não é nada. É pouco, é. Mas aí, nós temos que criar alternativas para bancar essas coisas. Alternativas que não saem do bolso, tipo convênios, tipo patrocínios, tipo uma representação dentro do Cofique. Vocês têm a legalidade para ter convênio com a Secretaria. Tem legalidade. E cadê a abertura desse convênio? Vocês têm legalidade para buscar apoio dentro da lei com o povo. Então, e cadê esse projeto para ter um subsídio do povo? Que está nas atividades do povo, do compromisso social das empresas? Fazer esse tipo, cadê? Nós não temos um mil centavo dentro do direito que nós temos por vocês estarem legalizados, de buscar um convênio. Esse convênio, bancaria, os mais fracos que nós estamos podendo estar legalizados. Então, eu saio daqui satisfeito, porque vocês vão ser contemplados, porque o meu papel, a minha satisfação enquanto agente público, enquanto a parceria aqui com o Jair está dando certo, com o governo está dando certo, mas saio aqui dizendo a vocês, está faltando a minha parte. Porque eu não serei com o secretário se deixar com as pessoas a dirigir. E a responsabilidade é toda a nossa. Obrigado. A gente... Aplausos